Olá pra você que nos acompanha pela Rede Princesa, nós voltamos falando ao vivo aqui do Parque de Exposições Rovilho Bortoluzzi para trazer novas informações sobre a possibilidade da vinda do presidente Bolsonaro à Expo FEMM 2022. A gente conversa agora com o presidente da feira, Adenilson Biasuz. Biasuz, havia sim de fato uma possibilidade remota, mas havia, até o presidente demonstrou um interesse significativo em estar aqui. O que aconteceu nessa última hora de intervalo? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos assistem. Nós estávamos esperando, com uma expectativa muito grande, a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. Encaminhamos o convite há alguns dias para o Palácio do Planalto. Fizemos todos os contatos possíveis, usamos toda a nossa influência política para tentar trazê-lo. Preparamos todo o parque, toda a estrutura logística também, para recebê-lo de forma adequada. Mas, infelizmente, nos últimos minutos, acabamos tendo a confirmação de que ele não poderá vir, em razão de compromissos que ele assumiu logo mais à noite e o que tornou impossível a vinda dele aqui. Infelizmente, não veio, mas nós fizemos toda a nossa parte, preparamos lá o palco, enfim, toda a logística aqui do parque para recebê-lo, mas, como eu falei, infelizmente ele não virá. Viu uma informação também de que ele queria vir, mas por conta da logística se tornou impossível. Exatamente. O prefeito recebeu telefonemas da equipe do presidente ao longo do dia, eu também. E, infelizmente, nos últimos minutos ele teve que cancelar a agenda. Mas o importante é que ele demonstrou interesse em vir para cá, parabenizou a nossa feira, demonstrando a importância que ela tem, não somente para a nossa região, como para o Brasil como um todo, que fomenta, sobretudo, o agro, que é o que hoje está mantendo em pé a nossa economia. Então, fica para uma próxima oportunidade. Tá certo. Acontece, né? Por hora, resta-nos curtir a feira, que já é um sucesso em todos os sentidos, ainda com o sol brilhando aqui fora, demonstra ainda mais a força de tudo. E convidar o pessoal para curtir essas duas noites e esse último dia. Verdade, Guilherme. Nada vai tirar o brilho da Expo Femme 2022. Eu quero aqui deixar o convite para quem não veio ou quem já veio, venha novamente ao parque. Até amanhã nós teremos muitas atrações. Hoje nós anunciamos para o Dia das Mães a entrada gratuita. Enfim, amanhã é o dia de todas as famílias estarem aqui para a gente confraternizar, compartilhar esses momentos importantes que nós estamos vivendo e projetar o nosso município para o futuro. Muito bem. Muito obrigado, Biasuz. Parabéns mais uma vez a toda a equipe da Prefeitura e entidades envolvidas aqui na Expo Femme. Reforçando então, para você que está chegando agora aqui na Rede Princesa, o presidente Bolsonaro não vem para a Xancherê na Expo Femme 2022. Nós havíamos anunciado isso, adiantado, junto com a assessoria de governo e também com o gabinete da presidência. Havia um interesse sim por parte do presidente, mas por conta de compromissos e da logística para chegar até o parque, não foi possível. Guilherme Rosa para a Rede Princesa, a rádio oficial dos shows da Expo Femme 2022.